Para o movimento natural dos pés, treine com conforto. Serve para todos os tipos de treinos. O cabedal em mesh dá mais respirabilidade e leveza. Socos flexíveis oferecem mais liberdade de movimentos. Fuel foam para amortecimento. Entressola com espuma fuel foam para ótima proporção entre amortecimento e resposta. Ganhuras na área da frente do solado para mais flexibilidade. O valor desse tênis pode variar de R$ 399,99 a R$ 449,99.